A gente trabalhou muito, e acho que esse ponto já foi destacado, para a aprovação da reforma da Previdência. A bancada do Novo, acho que ela atuou em conjunto e atuou muito fortemente na defesa desse tema, que era um tema que era a defesa do Novo nas campanhas em 2018, até antes, talvez, do Novo ter candidatura para deputado federal, até mesmo para presidência, já era uma bandeira nossa que a gente sabia dessa necessidade. Então, o Novo, que é um partido independente, ele sempre defendeu bandeiras econômicas muito alinhadas com as bandeiras do ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, quando as pessoas veem o Novo, às vezes, votando junto com o governo, não é porque o Novo é base do governo, longe disso. Somos um partido independente, mas um partido que sempre teve esse posicionamento. E hoje, quando ele encontra uma equipe econômica que é alinhada com esse posicionamento, não tem como a gente votar diferente. Então, acho que outras coisas também que eu gostaria de destacar, a gente também participou ativamente das diversas comissões. Eu sou membro da Comissão de Finanças e Tributação, da Comissão de Segurança Pública, sou suplente da Comissão de Ciência e Tecnologia, além da atuação da Comissão da Previdência. O Novo atuou também com o objetivo de devolver, de poder devolver o fundo partidário. Isso desde o início, quando a gente assumiu o mandato, no primeiro dia, protocolamos um projeto que permitiria, permitiria, mas não obrigaria nenhum partido, apenas aqueles que gostariam, devolver o fundo partidário. E também tentamos colocar isso na lei que falava dos partidos políticos. Infelizmente, não foi aprovado, apesar de a gente ter conseguido um grande apoio. E agradeço aqui os demais parlamentares que votaram junto com a gente.